Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, tem um Vectra aqui, um defeito bem legal, bem técnico, tá? Já consertei um vazamento no condensador, a pressão indicou o condensador ali vazando, tá? A pressão indicou o condensador vazando e agora na hora do vácuo, pra minha surpresa, tem um problemaço no carro aqui que é muito bacana, eu vou mostrar pra vocês aqui através do vacômetro. Na pressão não mostrou esse defeito que eu peguei agora, tá? Eu só vou falar pra vocês, vocês vão entender aí de acordo com o que eu for mostrando aqui no vídeo, tá? Só virar a câmera, a gente já vai visualizar já já. Condensador, tinha um furinho ali embaixo, tirei, limpei o condensador. Aí, na hora que eu faço o vácuo, ó, eu ligo o meu vacômetro, tá? O meu vacômetro tá indicando aqui, agora indicou 600, tá vindo pra menos de 500 microns de HG. Quem faz o curso, eu explico o que que é esses microns de HG, o que que é pressão torricelle. Aí, tá, resumindo, aquele número tem que tá ali, ó, chegando em 500, até abaixo de 500, pra eu poder colocar gás, senão eu não coloco gás. Aí, por que que ele chegou em 500? Tô fazendo o vácuo ali, o vácuo tá pegando só aquele encanamento que desce pro compressor. Daqui pra cá, não faz vácuo, o vácuo tá fazendo daqui pra lá. Ele tá entrando, o vácuo tá fazendo no compressor, e ele não faz no condensador, ó. Eu coloquei um outro grampo aqui, ó, que não deixa o vácuo ir pra lá. Então, o vácuo faz daqui desse grampo aqui pra lá, até o outro grampo. Troquei o selo, então agora eu vou tirar o grampo pra mostrar pra você pra quanto vai aquele número lá. Já, já eu te falo. Ó, pessoal, só de eu afrouxar o grampo, ó, afrouxei o grampo, já subiu pra 1.900. E na pressão não apareceu, tá? Afrouxei o grampo, ó, afrouxei o grampo aqui, afrouxei o grampo aqui, ó. Na pressão não apareceu. Então, eu vou trocar os anéis, os anéis da válvula de expansão, pra ver se resolve. Pra minha surpresa, os anéis O-Ring totalmente ressecado, puxei a válvula e ele veio junto. Então, eu vou trocar esses anéis O-Ring e a gente vai continuar os ensaios e os testes. Só pra você entender como esse negócio de grampo funciona, troquei os anéis da válvula de expansão. Agora, ó, tirei a mangueira do filtro e vou trocar aquele anelzinho ali, ó. Vou trocar aquele anelzinho, vou trocar aquele anelzinho ali. A mangueira do filtro tá ligada. E o que que eu fiz, ó? Coloquei o grampo agora no condensador. Tirei o condensador da parada do circuito. E coloquei o outro grampo aqui, ó. Esse grampo tá impedindo que o vácuo seja feito no condensador. O vácuo tá fazendo até o grampo. E aqui, ó, o vácuo também tá fazendo até o grampo. Não tá fazendo pra dentro do condensador, que é pra lá. E com isso, com isso, ó o vácuo que eu consigo chegar, ó. Já tô chegando aqui, ó, em 600. Tô chegando aqui em 500, ó. Então com isso, ó, ó, tô chegando em 500. Tô chegando em 500, ó. Daqui a pouco tá abaixo de 500, ó. E tô fazendo vácuo. O que não tá deixando chupar aqui, ó, fazer vácuo, é o grampo. O que não tá deixando chupar aqui, ó, é o grampo. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse anelzinho e a gente vai continuar a fazer o teste. Ele desceu a hora que eu troquei o anel da válvula de expansão. Ele desceu, melhorou, mas não chegou ainda no que eu pretendo. Ó, o anelzinho novo já tá ali no local. Agora é só pegar e montar o filtro aqui. Vamos ver pra quanto que a gente consegue. Ele tá demorando um pouco ali, ó, mas já saiu dos 2.000. Ele não saía dos 2.000 micron de HG. E agora ele já tá descendo aí pra... Pra vindo pra mil aí. Vai demorar um pouquinho, mas vem. Por que que vai demorar um pouquinho? Às vezes lavei antes de soldado, descontaminei a peça antes de vir com a solda. Entrou um pouco de umidade dentro. Ele demora bastante tempo pra descer. Se eu for comparar aquele vácuo com esse vácuo aqui que desce ali em 30, esquece, ó. Ali em 30 não tem... Não dá pra ter precisão ali pelo ponteiro. É importante, é legal, é. Mas jamais é a mesma coisa que o digital aqui. O digital fala melhor aqui pra mim. Daqui a pouco a gente vê aí a hora de chegar abaixo dos 1.000. Se estiver perto de 500. Enfim, enquanto isso não tá abaixo de 500 micron, eu não entrego o carro, tá? Isso aqui eu posso colocar gás, despreocupado. Eu entrego o carro, eu tenho certeza de que o carro não vai voltar. Então eu durmo de consciência tranquila, tá? Instrumento extremamente importante no diagnóstico. No primeiro momento ele não chegava a menos de 2.000 micron de HG. E isso, isso já ia gelar, ia se eu colocasse gás. Só que se o carro fosse pra um Rio de Janeiro, por exemplo, fosse pra um lugar quente no dia de verão, a gente ia voltar, o carro não tá gelando legal, não gela como antes. Aqui não, aqui ele já tá dentro dos parâmetros de fábrica. Até melhor ainda que os parâmetros de fábrica. Ele não passava 2.000, agora já tá vindo aí abaixo de 500, tá ótimo. E com isso eu tenho segurança da qualidade do serviço. Então, principalmente ali, troquei os anéis da válvula, já despencou. Troquei os anéis da válvula de expansão. Desceu bastante. Aí agora, troquei aqui a válvula de serviço. Troquei os anéis de baixo. Troquei os anéis dessa mangueira. Troquei os anéis da mangueira aqui, dessa mangueira. Dei uma revisão no ar-condicionado. Até tirei, ó. Eu fiz um retrabalho de solda ali na frente. Na dúvida que era solda, tirei de novo pra examinar. Gente, é o que eu falo. Não quero ser o melhor técnico, não. Eu só quero fazer as coisas certas, fazer correta e dar trabalho. Já dá um trabalho lascado se fazer as coisas certas. Já é difícil. Já tem problema fazendo certo. Às vezes acontecem coisas imprevisíveis. Imagina se você começar a fazer errado. Aí complica mais ainda, tá? A gente fazendo certo aí, já tem algumas surpresas no meio do caminho. Então, já está numa época de crise. Já não tenho muitos funcionários. O custo trabalhista no Brasil é muito caro. Então, a gente tem que fazer o máximo que pode pra deixar aí dentro dos parâmetros do fabricante. Está toda hora antenado as mudanças que está tendo pra deixar em cima aí, em cima das normas técnicas e tudo que recomenda o fabricante pra não ter retorno. Porque o problema do retorno é que você tem que parar uma coisa que está tirando lucro pra retrabalhar aquilo que você já fez. Aquilo que você já recebeu. Praticamente é um desperdício. É desperdício de tempo. É desperdício de dinheiro. É desperdício de material. Então, se torna prejuízo, tá? Então, por isso que a gente se esforça pra deixar dentro dos parâmetros de fábrica aí. Enquanto não está, eu não libero o carro. Não quero ter problema. Então, eu verifico, converso com o cliente pra deixar nas condições. Explico pra ele. Pode ficar nervoso. Não tem problema. Mas eu quero é ficar tranquilo, tá? E eu quero dormir em paz. Daqui a pouco a gente continua a hora que ele estiver gelando perfeitinho e montadinho. Ando aqui em 625. O ideal pro Vectra, ó. 725. Tem que tomar cuidado que o Vectra que usa esse filtro, Vectra e Zafira que usa esse filtro, 700, 725. Quando o filtro, ele já está aqui do lado, ele é um filtro de cartucho. Daqui a pouco eu vou mostrar num vídeo da Meriva, de uma Zafira que eu fiz. Ele usa 425. Já está aqui 720 gramas. Praticamente a quantidade da etiqueta. Ó, o que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte, ó. Ponteiro aqui, ó, tá? Em torno de 30. 30 libras, tá? E na paralela do 30 libras, você tem a escala aqui do gás R12, 22, 404 e 134. Essas 4 escalas se referem a essa aqui, primeira, segunda, terceira e quarta. Essas 4 que estão aqui dentro, no interior do manômetro. E ele está dizendo aqui que o gás R134, que é essa primeira escala, ó, quando está em 30, deixa eu limpar a marca aqui da caneta, ó. Quando está aqui em torno de 30, ele está se aproximando aqui do zero grau, ó. O gás está passando na linha de baixo, aqui é a linha do evaporador. Ele está chegando, ó, zero grau. Na hora que a ventoinha ligar aqui e tirar o calor do gás, ó, a ventoinha ligou, tirou o calor do gás, ó. Ele está indo para zero grau, só, tá? Lá dentro dá, ó, dois graus, um grau de temperatura no evaporador, ó. Olha lá, ó. Então lá dentro, ó, está quase um grau, quase zero grau. Está meio grau, agora chegou a zero grau. Aí a ventoinha desliga, ó, a ventoinha desliga. Aqui a ventoinha do carro aqui fora desligou. Ele sobe um pouquinho. Quando sobe um pouquinho vai aumentar a pressão. Daqui a pouco ele liga de novo, vai tirar mais calor, ó. Então, por isso que ele tem que trabalhar em torno ali do... entre 30, 40, às vezes vem aqui perto do 20. Tá, ó. Isso usando o gás 134. Se ele usar o gás 22, o zero grau do gás 22, ó, ele está aqui, ó, perto de 60. Se você pegar um ar-condicionado de casa e um split, que usa o gás 22, ele vai chegar a zero com 60 libras. Ó. Olha lá, ó. Está chegando a zero, ó. Olha lá. Está chegando a zero com isso. Olha lá o azulzinho aqui a zero, ó. Ó, 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 ó. Olha lá, chegando perto de zero. Agora eu vou lá ferir, lá vou no termômetro do difusor. Está zero, ele vai perder. Até o difusor ele perde um pouquinho de calor. E é um pouco, é outra temperatura. Então a gente vai lá ver no difusor agora. Ó, está na velocidade ali, ó. Quase na máxima, tá? Está na velocidade quase máxima. Está chegando aqui, ó, a nove, oito. E esse fio está totalmente estupido, ó. Não sai vento nenhum aqui, ó. Corta-luva do carro. E olha a situação do filtro velho aqui, ó. Cheio de bactérias, cheio de fungos. Então já limpei ali a caixa de ar, já joguei o bactericida, já fiz tratamento. E agora... Deixa eu tirar o alarme aqui do carro. Aí agora eu vou colocar, só colocar o filtro novo. Depois eu vou postar um vídeo como fazer uma verdadeira limpeza, descontaminação e higienização do ar-condicionado. Olha a situação. Não, nada de jogar aqui produto, igual todo mundo, eu vejo na concessionária jogar produto aqui, é borrifar o aerosol aqui, nada disso, tá? A limpeza não tem nada a ver com isso. Uma descontaminação tem que desmontar e lavar, não tem jeito, tá? Aí é o verdadeiro serviço, uma verdadeira higienização. Então, vou jogar esse filtro velho, vou jogar ele no lixo, vou colocar esse filtro novo. O filtro novo aqui tem uma seta aqui, ó. Uma seta indicando, ó, o filtro novo tem uma seta aqui, indicando o fluxo do ar, tá? Essa seta tem que ser pro lado do difusor. Ó, pra quem não sabe, o filtro vai ali, ó. Depois, só colocar essa tampinha aqui, vou dar uma limpadinha na tampinha, e fixar ela e prender com os parafusos ali. Já fixei a tampa, trocar o filtro, vou arrepertar, e a gente já pode ligar o ar e testar, ver a verdadeira temperatura. Então, é isso, pessoal. Painelzão bonito, né, do Vectra. Segurando acelerada aqui, é uns mil RPM, dois mil, ó. Vou deixar agora na marcha lenta. e temperatura aqui em torno de seis graus, tá? Vai variar em torno disso. Lá eu sei que tava mais ou menos no evaporador, lá tá em torno de dois graus, mais ou menos. Troquei o filtro pólen, filtro montado, filtro limpo. E agora a gente vai fazer o teste de rua, vamos andar com esse carro aqui. ponto seis, ó. Andando de gelo a massa. É um ar-condicionado inteligente. Já tá chegando aqui em cinco ponto... Andando com ele, tá chegando em cinco ponto sete, cinco ponto nove, tá mantendo seis, tá? Tá perfeito, ó. Tá mantendo seis. Tá ótimo. Parei um pouquinho pra câmera não ficar medindo muito, andando aqui perto das ruas do bairro. E... Pensa comigo, ó. Pensa comigo. O alimento que tá no freezer da tua casa, o alimento que tá no freezer da tua casa, ele deve tá chegando ali a menos cinco, menos seis, até menos dez. Chega no freezer lá. Você acha que você aguentaria, suportaria, tá dentro de um carro, a menos vinte, menos catorze? Pega você e coloca a tua mão dentro do freezer durante alguns segundos, e não precisa fechar a porta não, só encosta a porta e fica com a tua mão dentro do freezer, a catorze, a dez minutos lá, se você aguenta a tua mão, vai começar a necrosar o teu sangue. Vai necrosar o teu sangue, aí não vai ter circulação. Então, você vai ter um problema sério de saúde. Então, não existe isso. Se você entrar dentro de um carro e tiver menos catorze, você pode ter certeza aí que você vai ter que fazer uma visita no médico que você vai contrair, você vai pegar a pneumonia. Você vai ter problema de saúde. Então, não existe isso. Isso aqui, pelo que tá lá no termômetro, pelo que tá no manômetro, tá indicando que lá tá zero graus, a peça dois graus, e aqui vai perder um pouco de calor até a saída do difusor. Vai chegar aqui em torno de seis graus. Você vai andar, vai virar cinco. Isso aqui é absolutamente normal, tá gente? Pensa um pouquinho. Pensar não dá dor no corpo não. Pode pensar. Tá? Eu já vou entrar com o carro aqui na oficina e preparar ele pra entregar pro cliente. Aqui pronto pra entregar pro cliente. E vou deixar isso aqui, vou postar, publicar essa super dica de Natal pra vocês aí que fizeram a inscrição no meu canal, que tá me acompanhando desde julho. Quero agradecer a todos aí, agradecer os amigos que fiz aí, que fortaleci a amizade, resgatei aí como Rogério Sata, amigos que fiz aí, figura sensacional, Fábio, da STEC AR lá do Mato Grosso. Quero agradecer aí a todos aí que colaboraram de uma forma direta ou indireta. O Davis, meu parceiro aqui, fiel escudeiro, meu braço direito que tá comigo aí nessa jornada, nesses projetos. E 2017 tem mais. Não esqueci do vídeo do Fiesta. Vídeo do Fiesta aí, assim que der, eu publico até a semana que vem. E deixo essa super dica aqui de Natal, aí pra vocês. Fica com Deus, abraço, Feliz Natal a todos aí, tá? Abraço, não esquece, não esquece de dar o teu joinha lá no canal. Fica com Deus, tudo de bom. Fica com Deus, não esquece de dar o teu joinha lá no canal. Fica com Deus, Não esquece de dar o teu joinha lá no canal.